E o review de hoje, galera, é de um pack muito massa, que é o pack do Colossus e do fanático dos 80 anos da Marvel Legends. Massa, né filha? Maneiro? Então diz assim, ó, maneiro. É maneiro. É o quê? É maneiro. Então tá, beleza. Vamos abrir? Então, vamos lá? Bom, galera, a gente vai abrir então aqui o pack do Colossus, né, e do Juggernaut, do fanático. O Capitã América, claro, ela botou aqui ladinho, né, que o Capitã América tava no outro vídeo, mas ela não quis largar aqui de fazer o novo vídeo, então vocês percebem que ele grava tudo junto, né, tem que aproveitar o bom humor dela. Mas dando uma olhada aqui, ó, a caixa é muito maneira, tá, as figuras aqui, ó, laterais e tal, demais. Calma, filha. Ela pegou a caixa pra ela. Ela tá louca pra tirar aqui de dentro. Quer abrir? Sim. Vamos abrir então. Essas caixas dos 80 anos estão muito legais, né, pessoal? As caixas bonitonas, né? E vem toda cheia de, né, uma outra embalagem junto com o blister. Então tá bem legal essas novas embalagens. Até os próprios mausos regulares têm uma embalagem mais legal. Então a Lara quer tirar aqui de dentro? Vamos tirar pra fazer o review? Vamos? Pera aí pra ver pegar o resto aqui, ó. Ai, vai ajudar você com o tempo. Pera aí. O que você vai fazer, filha? Tá em pé? Quer tirar esse? Quer tirar esse aqui? Aí tem que botar esse aqui, ó. Essa cabeça aqui dele agora, ó. E aí, bota esse aqui. Ó. Bom, pessoal, esse Colossus fica uma figura muito legal, tá? Curti bastante ele. Ele tem detalhes muito maneiros, tá? Em relação ao do Toy Biz, que era o outro Colossus clássico que a gente tinha. Ele tá há anos luz de diferença, né? Não tem mais o Toy Biz, eu tinha. Porque ele já foi embora, né? Já foi pra outra casa. Não tá mais aqui. Mas ele ficou muito bom, tá? Os detalhes, né? O tamanho da peça, tá? Ele ficou excelente. Ele veio com a mão extra, as duas partes de mão extras ali. A única coisa, assim, digamos, que eu achei um pouco... Que faltou nesse personagem, foi uma cabeça, né? Outra head, com ele gritando. Aquela expressão de brabo, talvez, pra gente fazer usar nas fotos e tal. Isso que eu acho que a Hasbro, às vezes, peca ainda um pouco. Nesse quesito de personagens de detalhes, assim. Às vezes de mãos, às vezes de heads. Que eles poderiam fazer um pouquinho diferente, tá? Vamos dar uma olhadinha nele aí mais de perto, então. Bom, pessoal, a Colossus ficou uma figura que ficou muito bonita, tá? É bem realmente fiel ao personagem clássico. Tá? Pinturas e tudo mais, o uniforme dele, tá? Ele é bem clássico, tá? Bem maneiro, tá? Gostei bastante da figura. Articulações dele são boas também, ó. Tirando a minha do cotovelo, que veio um pouquinho travada aqui. Eu preciso usar um pouquinho de água quente pra tirar, né? Mas tá aí, funcionando ok. Mas aqui, ó. A cabeça desce bem, né? Levanta bem também. Gira o torso aqui também, ó. O abdômen, né? Ó. Faz uma dobra bem legal. Os giros todos aqui, né? A perna tem abertura bem legal. Ó, dobradura de joelho. Pé também, ó. Dobradura de joelho aqui certinho. Os pés também, né? Pra cima. Quer dizer, pra trás, pra frente um pouquinho, né? Ó, pra um lado. E pro outro, tá? Ele não tem na coxa, tá? Não tem na coxa, mas tem aqui. Quer dizer, ele não tem na batata da perna articulação, mas tem a articulação na coxa aqui. Tá ok, tá? O braço aqui gira, tá? Levanta aqui, ó. O braço, né? Na medida do possível. Tá? E a mão também. Bem tranquila. Tá? Então é uma personagem que ficou maneiríssimo esse Colossus aqui. Bom, pessoal, o fanático é uma peça relativamente grande, né? É o tamanho da BAF. Ele não coube no giratório. Quer dizer, ele coube, mas a pecinha giratória não conseguiu girar ele. Então, dando uma olhada, ele é uma figura que ficou muito bem feita, tá? Também. Porque, na realidade, ele é a BAF, né? Ele tem todos os detalhes, digamos, da BAF, praticamente. Ele tem aqui, ó, essas mãos, né? Que seriam as mãos da... Essas mãos que estão aqui seriam as mãos que vêm na BAF, né? Mão fechada. E ele, como extra, vem as mãos abertas. Isso que é muito legal, né? E também, além disso, vem essa cabeça com ele, né? Que levou um soco aqui também. Que é legal também ter, né? Num personagem como esse, né? E junto com o capacete detonado aqui também. Isso é legal. Isso é muito legal nessa peça do Fanático. Ele não consegue girar aí, mas temos alguns detalhes dele que a gente pode dar uma olhada aqui mais de perto um pouquinho. Bom, pessoal. Questões de diferenças da BAF, além das peças essas que eu falei pra vocês, é... Na BAF, o capacete tem um pouquinho de textura. A mesma textura que tem aqui, ó, nessas detalhes da mão aqui, ó. Nesses braceletes dele aqui, tá? Ele era texturizado. E esse aqui não é, tá? Então, essa é a diferença da BAF. E a outra diferença é que a BAF tinha um cinto também. E esse aqui não tem um cinto aqui nele, tá? O resto é igual da BAF. Talvez a cor um pouquinho diferente, não lembro agora de cabeça e cor. Eu tenho alguns probleminhas, né? O resto é basicamente igual. Tirando, né, que ele vem com extras, tá? Bom, quesito articulações, ele é basicamente igual a qualquer outra... Legend, qualquer outra BAF, né? Ele não só, né? Os cotovelos que são simples, né? A articulação simples e do joelho também. E o resto é normal, né? Vamos trocar a rédea aqui. Vamos tirar essa daqui. Botar essa outra aqui. Que é a que a gente coloca, ó. Ele levou a porrada, né? E o capacete. Que a gente pode colocar aqui nele aqui, ó. Encaixar nele aqui. Tá? Pra fazer. E daí? Esse capacete aqui, ó. Ele é mais texturizado, ó. Do que esse, né? Esse aqui é lisão. Esse aqui já tá com uma textura, uns arranhões e tal. Talvez de batalha. É bem legal também, tá? Depois as mãos também pra trocar. Também é tranquilo, né? Tira uma mão. Coloca outra. É difícil fazer uma figura grande no espaço pequeno, né? É. Tá bom. A outra também sai tranquilo. Mas é legal que a gente consegue fazer umas poses legais. Com uma figura assim, né? Maneirinho demais. Esse aqui. Bom, dando aquela comparada aí na escala, né, pessoal. As figuras estão em um tamanho bem legal. Acho que pra combinar um com o outro, né? Eles ficaram de um tamanho interessante. O Colosso tá ali um pouquinho assim, uns 7 polegadas. É ali perto dos 18 centímetros por aí, mais ou menos. Por aí. Esse tamanho 18 pra 20. O Fanático tá lá em cima, lá já, né? Quase no 10 polegadas, né? Tão 9, mais ou menos. Tão 22 centímetros. A altura do Mabaf. Basicamente. E ficou muito legal. Se a gente botar um Legend's padrão aqui do lado deles, né? Botar o Ciclope aqui. Fica aí parado aí o Ciclope. Só pra comparar o tamanho, né? O Ciclope ele na escala 6 polegadas. Então, ó. Ficou bem interessante o tamanho deles, tá? Outra figura de comparar. Este último Hulk que veio, né? É uma figura que ficou do tamanho do Fanático, né? Eu gostava... Eu tinha um outro Hulk que ele era muito pequenininho parado desse Fanático. Eu não gostava disso. Eu achava que o Hulk tinha sido o mínimo tamanho do Fanático, né? Então, ficou legal. Se a comparação fazer umas fotos, é muito legal ter os dois nesse tamanho aí. Então, ficou maneiríssimo essas figuras aí. Beleza? Bem, pessoal, então tá aí, né? Duas figuras do Pac e o Pac do Fanático do Colossus, do Marvel 80 anos, né? Trazidos pra mim aí pela Toys For You. Quem tiver interesse, então, na sua coleção aí, botar as figuras, não esquece de entrar em contato com o pessoal. Tem todos os links aí na descrição, telefones e tudo mais, pra vocês encomendarem as suas peças lá. Que tem um persinho bem bacana e um atendimento show de bola, tá? Eu gosto bastante do atendimento deles, do pessoal lá, do Jeff, amigão, brother, né? Então, pessoal, é show de bola. O que você vai botar em pé agora? Mostra isso pra galera. Mostra o que der. Depois você gira mais um pouquinho. Bota isso aqui em pé também, ó. Ó. Não, 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 aqui. Então, agora bota ali em pé. Pera aí, Fale vai ajudar, só um pouquinho. Não, aqui. Tá, tá aí, calma. Não, aqui. Aí. Arruma. Fale, arruma pra ti, Fale, ó. Pera aí. Não, 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 não. O Fale tá arrumando. Tá, só tô arrumando. Relaxa. Pronto. Tá todo mundo aí, ó. É isso aí? Fechou? Então, tá, galera. Esse aí foi o review do fanático e do colosso que tá de costas, todo mundo junto com o Capitão América e intruso. E que é bonito ali, ele tá bravo, que é, vai fazer de tudo. É isso aí, galera. É isso aí, filha. Beleza? Então, dá um tchau aqui pra galera. Dá um tchauzinho aqui, filha. Manda um beijo. Até mais, Giz. Até o próximo. Eu vou brincar agora, Giz. É isso aí? O que você vai fazer? Brincar. Brincar? Com quem? Caiu. Como é que é o nome desse ali? É o Colossus. É o Colossus. E esse aqui quem é? Capitão América. Esse aqui é o fanático. Como é que é o nome desse? Colossus. Esse é o Colossus. Sentou também. Pronto. Todo mundo sentado. É esse ali? Aqui? E agora? Caiu. O pai vai juntar. Peraí. O que você vai fazer? O que a gente vai fazer? Será que você consegue fazer isso ficar em pé? Isso é mais difícil. Tem que botar ele pra cima. Tem que arrumar ele. Papai, arruma. Papai, arruma. Papai, arruma. Não, estou deitado. Deitado? Estou com sono? Vamos dormir? Estou dormindo? Ele não encosta a cabeça, filha. Ele não encosta. É, a gente se irrita com as articulação mesmo. Acosta a cabeça. É, eles não fazem. Eles não fazem o que a gente quer, filha. Ele não encosta a cabeça no chão. Encostou. Encostou? Quer tirar a cabeça? Não. Não? Não quer esse. Ah, não quer esse? Não. Nenhum mais? O que você quer? Não. Quer sair? Quer. Quer ir pra sala? Não quer brincar aqui, não. Não quer brincar esse? Não. Não quer mais gravar o vídeo? Não. Não quer. Não quer o quê? Não. Quer sair. Quer sair? Tá. Não quer mais gravar o vídeo? Não. Vai sair? Então tá. Tchau. Tchau? Tchau. Não quer gravar o vídeo, não, não, não. Não quer. Tchau. Tchau. Tchau.